Música Hoje é sexta-feira, início de final de semana e a Xana vai preparar este filé a molho de vinagre gourmet Como é que será, na verdade, preparado este filé a molho de vinagre gourmet? Tenho já o bife aqui, conforme estamos a ver Estamos a ver, exato Sim, tenho aqui o ajo, que é para temperar Temperar, exato Tenho aqui pimenta preta gourmet e sal ao gosto Exato Então vou mesmo, não esqueço de vinagre, próprio vinagre gourmet E o vinho tinto também é da gourmet Exatamente, mas eu consigo ver aqui este... Aqui é salada de legumes Salada de legumes Salada de legumes que é para acompanharmos o nosso prato O primeiro passo, vou temperar o bife com sal e pimenta preta Exato Isso vai ser o primeiro passo Já está Já está aqui Ok, temperado Temperado Ok Com... Alho Com alho e pimenta preta Mas um fio de azeite De azeite Que sempre não podemos esquecer Ok Passo a seguir Já estou aqui a ferver os... Os legumes Os legumes Ok Da nossa salada E o passo a seguir tem que, conforme estamos a ver Ah, temos aí o azeite Um pouco Um fio só de azeite Um fio, isso Um fio Então para depois deixar um minuto de cada lado Ok Depois vou dar o mojo já de vinagre com o nosso vinho aqui Ok Sim Não vamos ficar bêbados não Já está A Neide gosta sempre de perguntar sobre... Quando o assunto é vinho, a Neide já quer saber Ai Então está a entrar Acho que vamos ter que esperar para depois Ok Ok, vinagre Cheirinho bom Não temos aquela colher de sopa Mas vou tentar medir aqui Exato E se enchermos a carne fica dura? Fica dura, sim Sim, não cose Aliás, cose, mas fica dura Fica dura Ok Agora depois do vinagre é o vinho É o vinho Ok Então aqui Falei de quatro colheres Então aqui já são duas Sim, já são duas Já são duas Hum, cheirinho bom Já são duas colheres Ok E daqui o passo que segue Vou ter que também cozer durante quatro minutos Ah, tem que cozer Tem que cozer durante quatro minutos Durante quatro minutos Sem abrir De cada lado Uau Está bonito Já está aqui Ok Só falta servir Só falta servir Só falta servir Está muito bonito Já está Ok E os nossos legumes também já estão prontos? Os nossos legumes já estão prontos Mostra um pouco a frigideira aqui para o nosso câmera Exato Olha como está Fica um pouquinho Xanda Aí está o molho então Que foi feito com vinho Com vinho E também com Com vinagre gourmet Exato Ai Xanda Já estou a sentir A fome e o cheiro Xanda O que gostava de deixar ficar mesmo Para fechar Já está aqui O nosso prato Conforme já tinha dito Que é o filé É o molho de vinagre Tropicalia